E a Câmara dos Deputados, o ministro dos Transportes, disse que 21 bilhões de reais vão ser investidos em rodovias e ferrovias até o final deste ano. O ministro dos Transportes, Renan Filho, falou na Comissão de Viação e Transportes sobre as prioridades da pasta para 2023. Aos deputados, disse que o atual governo vai recuperar rodovias e ampliar o transporte ferroviário. A ideia é reduzir acidentes e ampliar o escoamento da safra recorde de grãos. Até o mês de março, o governo federal já empenhou 3 bilhões e 300 milhões de reais no setor. E a meta é investir até o fim do ano cerca de 21 bilhões de reais em rodovias e ferrovias. A gente tem 23% da nossa malha considerada ruim ou péssima no Brasil. E quando essa malha está colocada num corredor importante, todos os senhores aqui sabem o que significa uma rodovia com dificuldade. O ministro também voltou a defender a importância do Congresso Nacional aprovar a nova regra fiscal para o Brasil recuperar a capacidade de investimentos. A fim de que nós tenhamos a sustentação dessa capacidade de investimento. Porque se nós dermos um voo de galinha propiciado pela PEC da transição e no próximo ano voltarmos ao nível de investimento que estávamos fazendo anteriormente, aí não tem, sinceramente, deputados, deputadas, como fazer mágica. Porque o Brasil precisa ter uma capacidade mínima de investimento. Obrigado.